Nossa, meu reflexo Ah, mano, eu morro em alguma greve, mano Eu não gosto de perceber Eu sou só uma beira Frank Style Frank Style, mano Frank Style, mano Esse tumor aqui, mano É tumor O que? Futebol? O que? Futebol? E ele? Ele falou O que era o Babinho Lá no cinema E ele só tava falando, tá ligado? Tava falando assim Os caras embaçavam Calma a boca, paga essa porra Aí ele falou assim Aí ele falou assim Com Tem uma das de cima Jogo no cinema, tio Aí eu falei Com Como é que... Como no cinema? No cinema, velho Nossa, mano, eu rachei Eu rachei E ele falou alguma coisa aí Esse vídeo tá uma voz Que vai ficar uma merda pra carai Os caras... 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 Trois Os caras... Os caras estão todas bem Os caras estão enxapados, mano Você vai pegar ou não as caras? Eu não Vai fazer o caras? Todo esse itapado, mano eu acho que ninguém ganha no barulho só agora é que a pintada é uma polícia pra ir gritar pra mim a casa vai chegar, vai! Quase 16, não dorme nem, mano. Acho que agora eu devia poder desistir. Só fazer o que ele quer fazer aqui. Acho que não. Não vou bater pra dormir aqui. Tá bom, mano? Tá bom pra mim. Nossa, eu sou da puta, tá bom? Peraí, porra de urso. Ah, mano tá vazando. Eu tô falando vazando no meu. É, ó. Ó. Cê acha que não? A luzinha assim. A luzinha assim. Tudo apagadinho. Só a luzinha de arroz de natal. E aí, parte? Meu Palmeiras, hein, mano? Ah, você, mano. Puta que... Série C. Série C. Série C. Série C. Série C. Série C. São Paulo, Libertadores. Garantidas. Turcas também. É doido. É doido. É doido aonde? Garantidas. Cês tão no Libertadores, só. Então. Tá no Libertadores. A vitória não é garantida. Tá no Pronto. Então, pronto. O Palmeiras nem tá. Talvez o Palmeiras tá garantido. O time que tá, mas vai passar vergonha. Ó. O Palmeiras tá garantido mais pra Série B. Nossa, mano. Nossa, mano. O time ruim, mano. Se perder a última já era. Ah, Deus. Mas perder, mas vai perder. Ah, você. A gente tá ligada. É da mãe que eu acho. É o nome da Série B. O que? Vai ligar a palavra. O que? Mas faz uma gracinha, mano. É assim. Graça. Não sei. É uma gracinha. Eu só faço um gracinha. saco eu vou dormir só quebrei a mão quebrei a mão piões eu vou ficar com piões de saco olha lá coceiro até coceiro a gente tá vendo é já apareci muito nessa bosta de câmera meu vidinho não tá ouvindo nada por causa da minha mãe é muito moleque é vai denunciar vou denunciar vocês vou denunciar vocês porque meu nome mano meu nome está ligado né mano é o Costa Costa é o Costa Costa é o Costa Costa é o Costa Costa eu não falei Costa Costa daquele outro vídeo mano foi meu minha menina falou né é só mano não é até você né mano tá postando essas poucas ai que porra nossa é a reunião não é saga não é saga não é saga não é filial do seu tal que nojo ou quem tem essa arregaça não é que arregaça é necessário mano eu peguei então não senti nada eu peguei então eu peguei vai palmeiras desempenas vai para Clic vai para Clic wants to vai para Nucl vai para Clic 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 quem vai para Clic vai para Clic vai para Clic você está me defendo de coitá conta dicen eno acho que eno Hahahaha Olha os putos, ele apareceu Ele tá de novo pra quê? Ele falou que o sábado ia cair e não caiu Eu tava? Ah é, depois ele falou um dos barulhos pra mim Hahahaha Que praquê é isso? O Bilal Ele chegou ao meu Bilal Chupou, ele fez um burro quieto Ele tava aqui no chefe de tanta porra Hahahaha Caramba, ele tava louco mano Ele tava louco mano Ele tava louco o bagulho na cara Eu te falei Hahahaha 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 Eu não consigo também Hahahaha 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 Boa noite aí pra vocês. O que eu saiba é bom dia, tá ligado? Você se fondeu. Bom dia aí. Bom dia, eu acho que não. Claro que sim. Eu acho que não. A hora que não tá de noite aí, não tá de dia. Então é boa noite. Não, mano, é bom dia. Bom dia é meu cuidado no seu tomo. Mano, tá gravando quatro horas da manhã, mano. A volta do cara aqui gritando. Quatro horas da manhã é de dia, que eu saiba de noite, né? O que você tá falando pra quem? O além. É o Guto, o Alexandre, que tá lá. É a Nabele. É a alma do Chaves que tá lá atrás. É a Nabele. Só o Piripaque do Chaves. O que? Piripaque do Chaves. Fazer. Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves. Piripaque do Chaves. Piripaque. Piripaque do Chaves. O Filho. Vamos dar o papo, preste muita atenção. O Gabi e a Frankenstein gostar de dar um botão. Nem sei. É Frankenstein, né? Frankenstein. Frankenstein, rapaz. Frankenstein. Frankenstein. Uuuu, quatro horas da manhã das cantas, nos salas bolsas de irmão do seu interesse. Nossa, essa gravação deve estar muito legal. Essa gravação aqui tá meio bosta. Mas de resto tá tudo bem. Não, mas o microfone do seu lado tá... É o demônio? Você acha que tá bom? Quê? Você acha que tá bom? Mais ou menos! Mais ou menos! O cara tá indo mais ou menos! Mais ou menos! Sou para os canjores! A chinguinha! Mais grosso que caga é garoa! Mais grosso que ele caga é garoa! Garoa? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só assim, ó, é isso. Mano, ficou só do taco de anjo. Ah, Javi, para aí, para aí, bagulho, senão vai dar um papai de minuto lá. Até nós ver o bagulho assim, sabe, mano? Pode pavos e gabagulho. Ovo de avestruz. Tengo o culo. Ah, bagulho. Ah, bagulho.